Quando e por quê? Agora é que eu quero ver, agora é que eu quero ver, aqui estão os quatro jogadores, deixa ver por onde começo, deixa eu ver por onde eu começo. É, comece pela vinheta lá dos carrinhos, vamos lá. Não, olhe pra mim. E claro, com os carrinhos que estão na disputa do GP Palácio da Cidade 2023, jogo do 2024, jogo do poder. Olha aí, os carrinhos que estão disputando ali, são estes quatro, e a gente vai saber já já para onde os vereadores estão se posicionando na apuração dos nossos jogadores. Temos os carrinhos? Olha aí, Ari. Carrinho do Partido dos Trabalhadores, barra Palácio do Carnac, carrinho do Prefeito, Republicanos e União Brasil, o carrinho do MDB, barra PSD e o carrinho do Progressistas. Muito bem, eu vou começar com a Kátia, pronto. Kátia D'Ângeles, apuração de Kátia D'Ângeles. Olha aí, Kátia. Vamos lá. Vamos começar por qual? Vamos lá no vermelho, no amarelo. Eu vou pela cor, é o PT Carnac. PT Carnac, nove. Aí não tem nove não, sinto muito. Aí tem uns duzentos. Aí tem bem mais, viu? Deu erro aí, Nájula. Deu erro aí. O erro é o nove ou é a quantidade? O erro é o nove. É o nove. E o erro também é o sete, que aí tem quinhentos e cinquenta. Então, vamos esquecer esse número aí em cima. É. Vamos esquecer o númerozinho em cima e vamos focar só nos nomes. Vamos lá. PT Carnac, Kátia. Olha, essa é uma viagem, é uma viagem que, assim, os carros agora, os passageiros, mas... Olha a Kátia dando uma desculpa aí. Não entendi o que ela quis dizer, mas... Ela está querendo dizer, dar desculpa aí. E nem são de agora, só não botou muita gente que vai só no futuro. Ela está tentando escapar dos ataques, é inevitável. É verdade. Você vai ser atacada de qualquer forma. Ela está fazendo, Ari, vacina. Então, vai lá, ó. Vereador Dudu, PT Carnac, né? Sim, tem quem? Que vai ser liderado pelo candidato, escolhido pelo PT. Vai lá. É vereador Leuzu Hila, Deolindo, Enzo, que é o atual presidente da Câmara, que a gente tem aí também a possibilidade de ser candidato. Lobão, vereador Leu Lobão, Fernanda Gomes, Gustavo de Carvalho, Marquinhos Costa, Neto do Angelim, Alan Brandão, a vereadora Poliana, Veniço Ferreira, Joaquim Caldas, Doutor Leonardo, que tem essa mudança aí, Poliana Rocha, ela estava lá, é repetição, isso. É por isso que o número está... E o Evandro. Então, deu 15. Eu somei 15. 16, não? 15, porque está repetida a vereadora Poliana. Que é a federação. É a nossa confecção. Então, são 15. A Poliana botou 15 no carro vermelho. 15. Não, a Kátia. A Kátia, 15 no carro vermelho. São 29 vagas, né? Vamos lembrar disso, né? Agora é o carro do prefeito. E aí, Republicanos, União Brasil, agora, certo. Luiz André. Luiz André. A Poliana está falando aí. A vereadora Tanandra Sarapatiz. Tanandra. Pastor Levino. Levino. Vereador Zé Lira, que hoje é o líder do prefeito. Certo. Vereador Zé Filho. Cinco. Bruno Vilarinho. Seis. Rodemir Virgínio. Robert Val. Terezinha Medesco, né? Certo. E o vereador Renato Beger. Dez. São dez. Já temos vinte e cinco. Vinte e cinco. Então... Aí vamos mais agora para MDB. Certo, reto e certo, vereador Zenito. Zenito. Que é do MDB, né? Esse aí. Certo. Já declarou, já está... Agora vamos para o azul. Progressistas. A Luiz Sampaio, Edson Mello, Paulo Lopes, o vereador Ismael, que a gente... ele tem a sua postura, que é oposição. A duração da Cátia. Cinco, quinze, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Deu trinta. Acho que você tem que tirar um aí. Ela botou a JL, né? Que é suplente, pois é. E o Zé Filho. Mas ele está no mandato. Ela pode ter usado o critério de quem está no mandato hoje. Mas o Renato não está. O Renato. É o Renato. Por isso que deu mais de vinte e nove. Exato. Bom, vamos lá. Agora a apuração do França. Vai lá, França. Vamos começar pelo vermelho, então. PT Karnak. Coloquei Evandro Ridi, Gustavo de Carvalho, Venâncio, Enzo Samuel, Deolindo Moura, Dudu, Euzuíla Calisto, Alain Brandão e Poliana Rocha. Agora vamos para o carrinho do Republicanos, União Brasil. Carrinho do prefeito, doutor Pessoa. Fernanda Gomes, do Solidariedade, acredito que fica, sim, com o prefeito. Levino de Jesus, Luiz André, que independente do União Brasil ficar ou não na base, ele estará com o prefeito doutor Pessoa. Terezinha Medeiros, Valdemir Virgino, Neto do Angelim, Tanandra, Sarapatinhas, Bruno Vilarinho, Marquinhos Costa, Capitão Robert Valqueiroz e Renato Berger. Quantos são, França? São onze no carrinho amarelo. São onze no amarelo e quantos no vermelho? Nove. Nove. Agora vamos para o verde. O verde. MDB, PSD. Isso. Joaquim Caldas, Vinícius Ferreira, Ismael Silva, Zenito e Luiz Lobão. Cinco. O Ismael para o França e vai no MDB, né? Cinco, né? Isso. E no carro azul do Progressistas e do grupo do ministro Ciro, o Paulo Lopes, Edson Melo, Aloysio Sampaio e o Leonardo Eulardo.